E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Vamos fazer o sorteio aqui agora de 50 dólares no CSGO.net naquele jeitão. 3, 2, 1, foi! Não vou falar nada, senão vocês vão falar com o Ziquei, tá ligado? Pagou para quem não é sub. 100%. E vai pagar lá para o Todo Poderoso. Ah, velho, o bagulho freia. É só eu falar que o bagulho freia. Quem está a luva bugada? Será que ainda está bugado o 0,5% na luva? 50 usando o cupom SORTE vira 70. Ok, 50 usando o cupom SORTE vira 70 porque o cupom SORTE dá 40% de bônus no depósito. No meu teste ontem não deu bom. É, então. Então eu acho que já acabou o bug do 0,5% na luva. Mas você foi na luva certa? A luva que o chat falou que estava bugada é a Hydra lá, Mangrove. Caralho, a Ursus é a mais, velho. Vamos lá, velho. Papá, apontei ou 0,5%, mano? Eis a questão, né? Paulo, acelera aí que eu tenho que sair. Minha mulher chegou. Mas a live hoje vai até 3 da matina, irmão. Pior que não tem nem como acelerar muito o processo. Ei! Tá lá! A era do medo acabou, meus lindos. Depositamos 50 dólares pro Gabriel. Usando, é claro, o cupom SORTE. 50 virou uma faca de 150. Metemos o louco porque se tivesse dado ruim aqui, tinha acabado o dinheiro, né? Mas foi no papá, apontei, velho. Papá, apontei. Vocês cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. E se você depositar usando o cupom SORTE, você pode participar do sorteio, né? Sorteio mensal de uma Alpi Hydra Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope dropada durante um jogo da Imperial no último Major, que foi no Major da PGL, que o Fallen. E mais 10 facas Doppler. Sorteio de aproximadamente 50 mil reais nesse mês. E também, é claro, se você depositar no CSGONET usando o cupom SORTE, você participa dos sorteios diários. Hoje, por exemplo, estamos sorteando duas facas aqui na live, que é a Paracord Casey Hardened e a Survival Crimson Web. Então, todo dia que você depositar, participa do sorteio diário, que só vale para quem depositou no dia que o sorteio permite. Porém, o mensal é durante o mês de junho inteiro. Julho vai ter outro, agosto vai ter outro. Todo mês, se renova o sorteio mensal. A outra, porque a gente depositou 50, né? 50 virou 150. Vamos abrir as caixas grátis dele. Será que com a caixa grátis a gente consegue ganhar uma luva para ele? Acho difícil. Acho difícil. Caramba, três gritos seguidos. Dois gritos seguidos. Três gritos seguidos, que isso? Pena que foi na caixa Free Silver, né? Mas deixa eu ver o Provébile Fair desses três aqui. 84, 90, 69. Que isso? Três seguidos bom, velho. Pena que foi numa caixa, né? Na Silver, que é a piorzinha, digamos assim. E aí a gente vai para a última caixa grátis. Que é disponível aqui para a quantidade que a gente depositou. E aí a gente vai tentar uma luva com esse saldo, clã. Eles são muito doidos mesmo. Qual a chance, velho? É difícil, mas vamos ver. É, não deu não, não deu não, não deu não, não deu não. 80. Se a gente tivesse... A gente teria que ter um saldo mais ou menos 20 vezes maior do que a gente jogou. A gente precisava jogar mais ou menos 20 dólares pegaria essa aqui de 60. Tá bom. É, e vamos ver o inventário dele? Olha só. Ele não tem nenhuma faca, nenhuma luva. Agora tem. Agora ele tem uma Ursus que ele falou que é o sonho dele. Ele contou uma história aqui e falou, não fala isso na live não, por favor. Meu Deus, você é louco, mano. Vamos, vamos. Ai, olha aí quantos depósitos eu já fiz. Ele contou uma história. Ele falou aqui, obrigado, mano. No final da história, isso me aconteceu hoje. Eu tava muito na bad. Hoje, tava muito na bad e isso me aconteceu. Cê é louco, obrigado, mano. Não vou falar, não vou falar não, velho. Não, não vou falar não. Ele pediu pra não falar, pô. Mas ele ganhou a faquinha, velho. Ele ganhou a faquinha. Já tá... Com certeza ele tava num dia ruim e agora tá num dia bom, né? O que uma faquinha não faz com o ser humano, né, velho? Ó, a faquinha não veio. A gente vai tentar pegar ela de novo. Não deixou pegar essa. Mas tem essa. Olha só como a vida é boa. Era pra você sair de ursos mesmo, irmão. Tá lá. Tá lá e sobrou 66 centavos aqui ainda, velho. Né? Vai aqui. Ah, não precisa beitar também, né, velho? Chega logo. Opa, chegou. Caralho, essa... Ué, tinha vindo. Ah, mas ó, valeu a pena essa troca. Era uma ursos veterana de guerra que a gente não aceitou, né? Dei mole. Mas tá aqui, ó. Veio uma testada em campo. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda, velho. Lutar de faca na conta. 50 doll virou 854 reais. Com o nome... Vamos ver o que isso aqui é. Era de um russo, pelo visto, essa faca. Membro vagabundo. Ah, velho. Tu tá de faquinha, irmão. Aproveita. Lembrando aí, clã. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Doppler para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom sorte e preencher o formulário. O link tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Ganhamos aí a faquinha. E ele falou mesmo, pra vocês verem aqui, ó. Meu sonho é uma Ursus ou uma Talon. Tá aqui, ó. Ai, ai, ai. Vamos. Mano, meu sonho é uma Ursus ou uma Talon. Deus. Você é louco, mano? Vamos. Tá lá. Realizamos o sonho do inscrito de ter uma faca Ursus no CS. Tamo junto. Lembrando, guys, CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho